Hoje a gente vai dar briga no final do jogo Bota ela no chão, bota ela no chão A bola está parando mais no pé da menina de falta do que jogando A bola está parando mais no pé da menina de falta do que jogando Pesou o pé, pesou o pé Corre para receber, corre para receber Vai embora, vai embora Olha a espação que tem Não tira a cabeça da bola não, ia descer você Aí passou, passou Aí o espaço ali de novo Olha lá, olha lá Olha lá o espaço de novo Só jogar aberto Aí ó Voltou, voltou, voltou Tá bom Agora marca ela aí, marca ela aí para não receber É nossa, é nossa Isso, aí de novo Ladrão nas costas, ladrão nas costas Isso Aí ó Bora, bora, é rápido É rápido, é rápido Acerta o passe Acerta o passe Bora Olha o passe aí Olha o passe aí Olha o passe aí Bora Chegou, chegou Vai, vai, vai Desce, desce, desce com o time Desce com o time para marcar Senão vai me marcar Aí ó Vocês estão roubando a bola de uma na outra Bora De novo Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Barreira aí Barreira aí, barreira aí Bruna Bruna, porra Se protege aí Se protege Protege Olha o rosto, olha o rosto, olha o nariz Jogadinha, jogadinha Aí ó Cacá Cacá faltou no ensaio da jogada Faltou ensaio da jogada, Cacá Bora Olha o tempo, olha o tempo Olha o tempo, olha o tempo Vai Aí Aí Sem falta, sem botar a mão nela Joga a bola, gente Aí ó, que beleza Pra vocês aí ó Pra vocês ó, de graça Nem tudo é chute Nem tudo é chute, hein Flavinha tá entrando sozinha É agora, hein É agora, hein Chegou, chegou Aí a goleira agradece Bolão, bolão Aí, aí Tá certo O azul ficou todo, hein Tá todo mundo assistindo o jogo Aí ó Perdeu Não faz mais Não faz mais Natal chegou e não aproveitou Tá tudo bem, Cacá Tá vendo outro jogo, pô Que bolão, que bolão Cadê, cadê que não foi Cadê que não foi Ih, dormiu, dormiu, dormiu Toma Cês tão jogando o que, gente Tão jogando outro jogo, né Cadê a zaga, cadê a zaga Quem que é a zaga Quem que é a zaga Tá deixando, Beatriz Cê perdeu a bola assim Ai, tá muita gente nascida Rapaz, no susto Não vale não Sobe, 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 sobe Sobe, sobe Porra, de novo Caralho Rapaz, tem uma bola desenhada no braço da goleira Não é possível Peraí, 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 peraí Tá parado, tá parado Tá parado Tempo parou, tempo parou Estátua Rapaz, tão malhando Mas essa goleira que Judas, hein Tá foda Aê Olha o susto, olha o susto Olha o giro, olha o giro Cuidado, ladrão, 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 ladrão Olha o giro, olha o giro Isso, mais um Que linda a bola Cadê? Pegou Ih, pode recuar